E aí, galerinha! Galera, é o seguinte, tô aqui no Roblox e, bom, o que que aconteceu aqui, né? Vocês viram que eu adicionei uma pessoa aqui no Roblox, que foi as novas hackers aqui do Roblox, né? Mas calma, calma que eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu aqui, pra vocês tomarem muito cuidado, porque eu recebi uma notícia aqui no Roblox que muitas pessoas perderam a conta do Roblox por causa do que eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra tá falando pra vocês tomarem cuidado com isso, porque isso que eu vou falar pra vocês tá acontecendo muito aqui no Roblox, tá bom? Então, eu vou tá explicando aí pra vocês, tá bom? E, galera, não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox. Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar um StarCode e lá vocês colocam o StarCode BL, beleza, galera? Coloca o StarCode BL que vocês vão estar me ajudando muito, muito mesmo, tá bom? E, galera, eu tenho aqui um desafio, que é o desafio dos 5 segundos. Vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundos, tá bom? Valendo, galera! 1, 2, 3, 4, 5. Quem conseguiu fazer o desafio, comenta aí que você conseguiu fazer o desafio, né? Que é o desafio dos 5 segundos, tá bom? Mas, beleza, beleza, eu vou falar o que aconteceu aqui no Roblox pra vocês tomarem muito cuidado, muito cuidado mesmo. E, quando eu estiver falando o que aconteceu, vai ter bastante pessoas aí falando, Ah, Biel, isso daí já aconteceu comigo, eu não sabia. Eu vou estar falando aqui pra vocês tomarem cuidado, porque isso aqui voltou a acontecer de novo no Roblox. E muitas pessoas estão perdendo a conta do Roblox por causa disso, tá bom? Então, beleza, eu adicionei essa menina aqui no Roblox, que todo mundo sabe quem que é essa pessoa, né? Que é as hackers aqui do Roblox. Mas o que que aconteceu, galera? Meio que ela não falou que ia me hackear nem nada disso. Eu vou falar pra vocês o que que ela falou. Na verdade, eu vou mostrar, porque eu tirei print. Mas aí vocês vão falar, ah, Biel, por que você não fala com essa pessoa agora? Olha o que que aconteceu. Essa pessoa foi banida do Roblox, galera, é isso mesmo. O porquê que ela foi banida, eu vou falar pra vocês também, o que que ela fez, né? Ela entrava nos mapas do Roblox, em qualquer mapa, e o que que ela falava no mapa? Eu tenho uma print que eu tirei pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, ela falava, me adiciona pra ganhar Robux grátis. Tem como vocês ver? Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Ela falava isso daqui nos mapas. Me adiciona pra ganhar Robux grátis. Aí o pessoal já pensava, ué, vou adicionar essa pessoa pra ganhar Robux grátis. Eu fui lá e adicionei essa pessoa, né? Na verdade, eu acho que foi ela que me adicionou, não lembro. Não, foi eu que adicionei ela. Acho que foi isso mesmo. Aí depois que eu adicionei ela, ela veio falar comigo, né, galera? E aí o que que ela falou? Porque eu adicionei ela, que ela falou que quem adicionasse ia ganhar Robux. Ela veio falar comigo e olha o que que ela falou. Tem como vocês ver? Deixa eu ver. Tem. Ó, ela falou, quer ganhar Robux grátis? Aí eu falei, deixa eu ver o que que ela vai falar, né? Eu falei, quero. Quem que não quer ganhar Robux grátis, né, galera? Essa é a pergunta. Quem que não quer ganhar Robux grátis aqui no Roblox? Mas tudo bem. Aí eu falei, quero. Aí ela falou aqui pra mim, é fácil. É só você me passar sua conta do Roblox que eu entro e coloco os Robux. Galera, vocês acreditam que ela não fez isso só comigo? Ela fez com muito mais pessoas e teve uma galera que passou a conta pra essa pessoa aqui. Como é que eu fiquei sabendo disso? Porque muitas pessoas aí que viu que eu tenho ela adicionada me mandou mensagem falando Biel, eu adicionei aquela menina e ela pediu a minha conta pra colocar Robux e ela me hackeou e não me deu Robux. É, galera, isso aconteceu mesmo. Com muitas pessoas. Como é que eu sei que foi com muitas pessoas? Porque essa pessoa foi banida do Roblox. Pra isso acontecer, pra essa pessoa ser banida do Roblox, muitas pessoas tem que ir lá e falar com a equipe do Roblox o que que aconteceu. Por exemplo, muitas pessoas foram lá e falaram Ah, essa pessoa aqui falou que ia me dar Robux, não me deu Robux, me hackeou aqui no Roblox, perdi a minha conta. Aí muitas pessoas fez isso, Roblox foi lá e viu que era muitas pessoas falando isso, foi lá, baniu ela. Deletou, tipo, acho que ela foi banida do Roblox. É, foi isso mesmo, ó. Foi banida do Roblox. Agora, como é que eu tenho ela como amigo, eu não sei. Se eu vier aqui, ó, ver todos os amigos, deixa eu ver se vai aparecer. Aparece aqui, ó. Mas aparece diferente, tá vendo, ó. Por quê? Porque ela foi banida aqui do Roblox. Mas, galera, é isso que tava acontecendo. Ela entrava no mapa e falava, quem quer ganhar Robux, me adiciona. Ela falava isso. E adivinha o que que aconteceu? Muitas pessoas pensavam mesmo que ia ganhar Robux, galera. Porque vocês sabem como é que é, né? Tem uma galera que não sabe muito bem como é que funciona e acredita nessas coisas. E aí, é, ela falou que ia dar Robux grátis e hackeou o pessoal. Galera, tomem muito cuidado com isso, galera. De verdade mesmo. Tomem muito cuidado com isso daí. Com essas pessoas que falam que vai dar Robux grátis, galera. Porque elas não estão dando Robux grátis, tá bom? Tomem muito cuidado com isso daí. Tô até fazendo um vídeo aqui pra falar pra vocês tomarem cuidado, galera. Porque eu vi muitos de vocês falando aí que adicionou aquela pessoa. E aconteceu isso daí, que era pra mim não ter adicionado ela como amigo. Porque senão ela ia me hackear. Aí eu vi o pessoal falando que adicionou ela e passou, né? A conta do Roblox. Porque ela falou que ia dar Robux. E aí, no final das contas, ela hackeou a pessoa e não deu Robux, galera. Então, tomem muito cuidado se você ver alguém no Roblox falando Ah, me adiciona que vai ganhar Robux grátis. Se alguém já viu alguém falando isso daí, comenta aí, né? Se você entrou em algum mapa e viu alguém falando Ah, me adiciona que vai ganhar Robux grátis. Muitas pessoas já viram isso acontecer. Quem joga Roblox mesmo há muito tempo já viram isso, galera. Então, tomem muito cuidado, porque a pessoa não vai te dar Robux, galera. A pessoa não vai te dar Robux e ela vai... É... Calma. Ela vai acabar te hackeando aqui no Roblox, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso daí, galera. Muito cuidado mesmo. Tá bom? E nunca adicione essas pessoas que falam que vai te dar Robux, galera. Nunca adicione essas pessoas. Beleza? Deixa eu ver aqui. Não tem como eu conseguir um patch aqui. E eu entrei nesse mapa aqui, ó. Nem sei qual que é o mapa. Porque eu sei que vai ter uma galera me perguntando Biel, qual que é o mapa? Deixa eu ver se mostra aqui, ó. É esse mapa aqui, tá bom? Mas, galera, eu queria mesmo era falar sobre isso daí pra vocês, né? Sobre aquela... Aquela menina ali. Por quê? Porque eu fiz um vídeo e aí o pessoal viu que ela era minha... Que eu adicionei ela. Aí o pessoal começou a falar Nossa, Biel! Ela vai te hackear, não sei o quê. Eu vi muitas pessoas falando que já foi hackeado por essa menina Porque falou que ia ganhar Robux e ela não deu os Robux, não sei o quê. E ela acabou hackeando as pessoas. Então, tome muito cuidado com isso daí, tá bom, galera? Se vocês virem alguém no Roblox falando Ah, me adiciona e aí você vai ganhar Robux. Galera, é sério. Não adiciona. Porque a pessoa não vai te dar Robux. Ela vai estar te enganando e... Você vai estar perdendo a sua conta do Roblox, tá bom? Tome muito cuidado com isso daí. Beleza, galera? Queria mesmo era estar falando sobre isso daí pra vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Calma, preciso de 8 mil. Quase 9 mil. Aqui. Pronto. Beleza. É. Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu tô conseguindo ganhar muito ponto nesse mapa. Olha isso! Achei legal esse simulador do Roblox, galera. Bem diferente mesmo, né? Eu não sou muito de entrar nos simuladores aqui do Roblox, não. Meu amigo Jeff que joga bastante esses simuladores do Roblox. Eu não jogo muito, não, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Rápido. Olha isso. Agora eu tô conseguindo ganhar muito ponto. Aí eu consigo fazer Rebirth. E com Rebirth eu ganho isso daqui que eu acho que é diamante. Não sei. Acho que é isso mesmo, né? Deixa eu conseguir 10 mil. Pronto. Mas beleza, galera. Eu queria mesmo... Calma, deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Eu queria mesmo era estar falando sobre isso pra vocês, sobre essa pessoa aqui, pra vocês tomarem muito cuidado. Porque essa pessoa foi banida, mas tem muitas outras pessoas que continuam fazendo isso. Entra no mapa dos Roblox, entra nos mapas do Roblox e fala, ah, minha adiciona que vocês vão ganhar Robux grátis. Aí a galera pensa que é verdade, vai lá e adiciona. E aí a pessoa fala que tem que passar a conta do Roblox, não sei o quê. E a galera acredita e passa a conta do Roblox pra pessoa e acaba sendo hackeado. Isso tá acontecendo bastante aqui no Roblox, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso daí, galera. Beleza? Tomem muito cuidado mesmo, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!